Essa é a igrejinha, essa é sua torrezinha, abre a porta, não tem ninguém, é dia de semana, oh meu bem. Essa é a igrejinha, essa é sua torrezinha, abre a porta, tem muita gente, é dia de domingo, estou contente. Vamos brincar? Era uma vez, dois peixinhos, um era a mamãe e o outro era o filhinho, nada, nada mãe, nada o peixinho, nadam pelo mar e mandam beijinhos. Vem brincar comigo! Pão, 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 é de leite, é de pão, sapatinho branco, meinha de algodão. Bala, bala, é, serás leão, bala, bala, é, serás ou não? É leão? Sim ou não? Hum, sim! Vá! A CIDADE NO BRASIL